Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações. Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer e se você é novo aqui no canal, vai se inscrever agora e deixar o teu like em 3, 2, 1. Bora brincar umas partidinhas aqui hoje, galera. Vamos jogar aqui em Berlin Plates mesmo, certo? Vamos brincar uma partidinha aqui, vamos ver se a gente consegue ganhar umas fichinhas aqui pra dar uma diferenciada ou se a gente vai doar ficha hoje. Depende, certo? Bora lá, vamos conversar hoje sobre o que poderia vir no 8 bolas poucos, certo? Já convidando vocês pra deixar o like, se inscrever no canal. Quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é o primeiro link da descrição do vídeo, beleza? Beleza? Vamos iniciar a partidinha aqui, vamos ver. Vamos ver se eu consigo mandar esse maluco aqui pra casa. Ó, essa tacada inicial aqui é que eu tava fazendo do evento, galera. Vamos ver se vai dar boa, ó. Quase fui de branca ali já. Mas tá sussa, ó. Olha o jogo das listradas, como saiu bom, cara. Entendeu? Ó, peraí, peraí. Calma, vou pegar essa daqui. Beleza. A preta, cara. A preta eu posso matar na esquerda aqui embaixo, tá ligado? Então, vamos planejar o jogo pra fazer isso, beleza? Só que como que eu vou fazer isso, cara? Essa azulzinha ali tá chata. Tem que dar um jeito nessa bolinha azul. Amarelinha passou, beleza. Pega isso aqui. Suave na nave. Agora, essa azul ali, cara, tá chatinha pra mim pegar, hein? Putz, que droga. Comenta aí, galerinha. Quantos... Quantos anéis desse evento vocês pegaram? Ou se vocês conseguiram pegar o anel desse evento, né? Tenho certeza que algumas pessoas aí talvez não tenham conseguido pegar, né, cara? Não tá um evento difícil esse de Winstreet. Já foi um evento difícil, entendeu? Hoje em dia não é mais, galera. Mas mesmo assim tem gente que tem dificuldade, né? Então deixa aqui nos comentários, beleza? Cara, o certo mesmo... Vou falar a real pra vocês, cara. O certo era eu deixar essa bolinha azul por último, entendeu? Porque ela que vai fazer o... Eu fazer o bagulho, entendeu? Então vou pegar essa daqui e vou arriscar. Certo. Passa, 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 passa. Beleza, galera. Beleza, né? Não era bem isso que eu tava pensando, mas tá bom. Vamos ver se vai dar liga ainda, ó. Acho que aqui vai aqui, ó. Ó. Beleza, certo. Agora deixa eu ver. Putz, essa preta não vai passar ali. Eu vou ter que fazer essa bolinha descer, cara. Descer certinho. Se eu colocar efeito pra esquerda, vai bater, vai fazer assim. Vamos pôr pra esquerda. Eu espero que dê certo, cara. Vamos ver, ó. Meu Deus. Bico, você joga muito. Você é muito profissional, cara. Você falou. Vamos matar essa bolinha aqui, cara. Então, vamos matar aqui, ó. Pan, três, dois, dois. Pan, sei lá. Pan, aqui, ó. Aqui. Trêsinho. Bico, você é muito profissional. Galera, não tem como, cara. Eu jogo muito. Mentira, galera. Mentira. Ó, eu tava jogando um evento aqui. Agora é pouco mesmo. Hoje é domingo. Aqui é o horário pra vocês verem. Nove e cinquenta e oito da noite, beleza? Eu acabei de jogar o evento na minha conta. Nas duas contas, né? Essa daqui, na seiscentos e dez. E, galera do céu. Eu fiz cada nojeira nas partidas, cara. Que vocês tem que ver. Errei tabela fácil, entendeu? Contra brasileiro. Mas, assim, tem que dar um desconto, cara. Eu me dou esse desconto. E vocês tem que fazer isso também quando vocês errarem, entendeu? Eu dei um desconto aqui. Com essa mesa do evento, provavelmente, quando você estiver assistindo o vídeo, não vai dar mais pra vocês verem, né? Mas, cara, é horrível você pegar referência ali na mesa pra fazer a tabela, entendeu? Às vezes você faz a tabela no zóio, tá ligado? Às vezes dá pra fazer. Mas, eu uso muitas referências dos pinos, pá, não sei o que lá, entendeu? Tem uma matemática básica pra mim fazer a tabela. E, putz, essa, dependendo da mesa, complica pra mim, entendeu? E essa mesa aí é uma das que complicou. Nossa, que jogadinha mais ruim. E, ô, jogada ruim. Cara da Indonésia, beleza. Creuza suave na nave, não pegou o anel do evento. Ah, galera, vamos falar do assunto do vídeo. Então, cara, eu tava pensando aqui, ó. Se liga na treta. A miniclipe, esses dias aí, colocou, ah, uma caixinha lá de pesquisa. Comentem aqui o que vocês querem, a opinião de vocês, o que o jogo pode melhorar, não sei o que. Porque, galera, se vocês quiserem, eu vou dar uma dica aí pra vocês. E a miniclipe, o pessoal da miniclipe, se assiste aqui o canal, eu não vou mandar na caixinha lá. Mas, é só vocês assistirem aqui que vocês vão saber a minha opinião, beleza? Que tal, cara? Eu acho que seria melhor do que mesa, do que novo modo de jogo e não sei o que lá. Coloca um esquema aí, miniclipe. E vocês aí, os inscritos, comentem lá, beleza? Na Play Store, onde for. Onde eles possam ver. Um esquema pra mudar nome, tá ligado? Uma opçãozinha lá, vamos supor. Um ticket, ou algum bagulho assim, cara. Que você gastasse 2 mil, 3 mil, 5 mil nota, não sei, dependendo de como fosse. Pra você poder trocar o nome no jogo, entendeu? Porque, por exemplo, são 3 acessos que existem aqui no 8 bolas pool, né? Só que, se a conta é acesso ao Facebook e você perde o acesso do Facebook, você nunca mais consegue trocar o nome dessa conta. Você pode ter acesso ao miniclipe e Google, mas você nunca mais troca, entendeu? Agora, se tivesse um ticket ou um, sei lá, um cartãozinho, alguma coisa que você pudesse comprar pra trocar o nome da conta. Putz, cara. A miniclipe ia adiantar o nosso lado, entendeu? Ia adiantar o lado dela também, cara. Por quê, cara? Nem releio, galera. Vamos jogar em Mumbai agora. Opa. Calma. Por quê, galerinha? Porque a miniclipe ia vender nota pra caramba, entendeu? E muita gente ia gostar, cara. Ia, nunca posso dizer, ia motivar bastante a galerinha de jogar 8 bolas pool, entendeu? Porque é um saco, cara. Você tem que pegar e fazer um esquema, tipo assim, pra você poder trocar o nome, trocar o nome da conta, você tem que ter uma conta mini fake. Aí você vai lá, vincula uma conta Gmail e uma conta mini fake e desvincula do Facebook, desvincula... Tem que fazer um monte de coisa, entendeu? Então, e às vezes não dá, igual eu falei pra vocês. Se a conta tiver acesso ao Facebook e o Facebook, né, no caso, tiver perdido ou desativado ou sei lá o quê, não tem como trocar, é impossível, entendeu? Então, o miniclipe poderia ajeitar esse bagulho aí, né? Comentem aqui o que vocês acham se tivesse um cartãozinho de trocar nome no 8 bolas pool, entendeu? Que custasse, sei lá, até eu, cara, eu, se fosse eu. Até 3, 4 mil notas eu pagava pra trocar o nome, dependendo da conta, entendeu? O que que vocês acham? Vocês acham que seria válido, cara, um cartãozinho assim pra trocar nome no jogo? Deixa aqui nos comentários, beleza? E pra miniclipe aí, se tiver alguém da empresa aí, né, pra assistir no videozinho, pô, cara, tenta agilizar essa bagaça pra nós, entendeu? É uma parada que eu tenho certeza que toda a comunidade do 8 bolas pool iria gostar. Putz, grila, ferrou, galera. Me lasquei aqui agora, hein? Só tem a verdinha e a azul. Beleza. Essa verde não passa ali, essa verde não passa lá. Pás, aqui é lá, pá. Aqui também não vai passar. Putz, galera, ferrou, ferrou bonito, ó. Pás, aqui eu vou só descartar a vez, entendeu? Impossível acertar essa bolinha, ó. Se eu acerto essa tacada, cara, eu ia me chamar de cagão, galera. Então, galerinha, vocês viram ali, pô, a partida passada nem relei, né? Pô, essa daqui foi feia, galera. Trocando umas ideias aqui com vocês, cara, eu não presto muita atenção no jogo, entendeu? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham, cara. Eu acho que seria uma boa esse negócio de troca de nome, né? A miniclip aí, como venho dizendo aqui nos vídeos, tá acertando nos últimos dias aí, na minha opinião, que tá trazendo os eventos antigos, tá dando uma upada no jogo, né? Trocando fundo, o cenário, pá, não sei o que lá. Trazendo, dizer, uns eventos novos, uns bagulhinhos grátis, né? Que é muito difícil o miniclip dar alguma coisa grátis. Então, tá joia, galera. Tá melhorando. Aos pouquinho, vai se adaptando na parada, entendeu? Só que eu acho que esse bagulho de cartão de nome aí seria uma boa. Ia dar mais, ia ajudar a dar mais uma upada no jogo, entendeu? É isso. Essa é a minha humilde opiniões, certo? Vamos ver o que esse cara vai fazer aqui. Provavelmente ele já vai desbloquear o jogo dele. Não desbloqueou, beleza. Suave na nave. Ele podia, cara... Hum, se ele pegasse a vermelha, ele desbloqueia o jogo, hein? Será? Joga com efeito pra trás, cara. Joga com efeito pra trás, cara. Põe efeito pra trás. Não, assim não. Nossa, mano. Esse cara aqui joga tudo errado, cara. Ah, galera, perdi, cara. Perdi mais uma partidinha aqui, não é justo. Beleza, vamos quitar. Vamos entrar mais uma aqui. Agora eu vou prestar atenção no jogo. Agora vocês vão ver que vai ser o diferente. Eu vou entrar em Mumbai, cara. Mumbai Mahath. Porque a Dali tava perdida já, galera, ó. Sem chance. Pegamos o rino. Vamos ver se o rino vai ficar rindo. Não sei se você vai ver. Ó, tacadinha. Coloca a bolinha branca aqui no pininho. Pães que ela lá. Coloca aqui o bagulhinho aqui, ó. Aqui no segundo pino. Puxa três vezes, ó. E solta. Meu Deus, caiu uma bolinha. Pelo amor de Deus. Nossa. Ah, não, cara. Ô, galera, eu tô muito azarado. Acho que a Miniclip pensou, mano. Você jogou tão bem a primeira partida que daqui em diante agora você só vai perder. Ah, galera, não é justo, cara. Beleza, né? A vermelhinha ali ficou grudada. Suave na nave, né? Beleza. Ele pegando as lisas, ele tem aqui a laranjadinha que tá chata também. Hum, quase listrada, cara. Eu consigo desbloquear aquelas duas ali de boa. A vermelhinha e a outra ali, entendeu? Vamos ver se esse cara passar a vez pra mim. É da Indonésia? É da Itália, cara. É da Itália, beleza. Ó, 300 iguilhões de anéis de evento. Boa, a conta do cara tá bonita, hein? E pegou o anel desse evento agora. Bacana, galera. Boa, boa, boa. Leva 50. Oi. Boa, boa, boa. Vamos ver o que o cara vai fazer aqui. Antes que ele tá lá. Ele tá preocupado com aquela bolinha vermelha, entendeu? Tenho certeza disso. Agora ele vai desbloquear a laranjada com essa azul. Certo? Sua a mão na nave. Isso mesmo. Muito bem. Efeitinho um pouquinho pra trás. Deu certo, mas não deu, entendeu? Ele não vai conseguir pegar a laranjada agora. Se eu tivesse colocado um pouquinho de efeito pra trás, a bolinha branca ia descer, ia bater na borda, ia desbloquear, tipo, de baixo pra cima, entendeu? Mas aí desbloqueou também, mas ele meio que zicou o bagulho, entendeu, cara? Beleza, né? Suse. Só que aí agora, ó, se ele usar o efeito pra esquerda, um pouquinho pra esquerda, ele consegue desbloquear a vermelhinha lá, hein? Um pouquinho. É, mas eu teria que jogar mais reto. Vamos ver. Ó, jogou certinho, cara. Pô, galera, o que que esses caras tão tão comendo, cara? O que esses caras tão... Esses caras tão muito bons, galera. Meu Deus do céu. Tabelinha, pan, acertou. Nossa, mano, que nojento esse cara, galera. Pô, já... Três partidas, perdi três partidas seguidas, cara, não é justo isso aqui. Sai daqui, deixa eu quitar. Não, vou ver meu reembolso. Se liga no... Você reclama do teu reembolso? Olha o meu reembolso então, cara. Pra você nunca mais reclamar, entendeu? Uma mesa de 15 milhões, cara. Voltou 1.9. Você reclama do teu reembolso, cara? Então olha o meu, cara. Eu tenho os 20 lendários e todos os lendários tá full. E eu só recebo 1.9 milhões de 15 milhões. Então, a vida não tá fácil pra ninguém. Deixa aqui nos comentários, beleza? O que que vocês acharam sobre vim um possível cartão, ticket ou sei lá o que pra trocar um nome no 8-Ball-Pull? Na minha opinião, seria uma boa estratégia pra miniclip pra dar uma upada no jogo e tirar um lucrinho bom aí com venda de nota, tá, não sei o que lá, entendeu? Deixa aqui nos comentários a opinião, a tua opinião, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem quiser comprar ficha, primeiro o link da descrição. Se inscreve no canal também, ativa as notificações e deixa o likezão no vídeo, beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E até o próximo vídeo. Fui!